No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando a confeccionar estas florzinhas, estas rosas, para a aplicação. Essa rosa menor, eu confeccionei com o fio Pinguim 1000, usando dois fios juntos, e utilizei agulha 2mm para a sua confecção. Essa rosa maior, eu utilizei o fio Supremo Floral, o tex deste fio é 590, eu utilizei na sua confecção agulha 3mm e meio. Vocês querendo que fique maior, é só vocês estarem utilizando o barbante mais grosso, número 6, número 8, para que fique no tamanho que vocês desejem. Para fazer menor, é só vocês estarem utilizando o Pinguim 1000, apenas um cabo. Elas ficam muito lindas, dá para fazer muita coisa, né? Com estas rosas. Espero que vocês gostem, vamos então para o seu passo a passo. Vamos iniciar fazendo 27 correntinhas. Eu vou laçar minha agulha desta forma, aqui eu faço a primeira correntinha. E agora, eu vou fazer mais 27 correntinhas, sem apertar. Costumo fazer as correntinhas bem folgadas. Finalizadas as minhas 27 correntinhas, eu vou fazer 3 correntinhas, para dar altura do meu ponto alto. Vou laçar a agulha, vou contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos. Vou fazer 1 correntinha de intervalo, vou laçar a agulha, vou pular 1 correntinha de base, vou na próxima correntinha, e vou fazer 3 pontos altos. 2 pontos altos. Todos na mesma correntinha. Feito isso, eu faço 1 correntinha de intervalo, laço a agulha, pulo 1 correntinha de base, vou na próxima, e vou repetir. 3 pontos altos na mesma correntinha. 1 correntinha de intervalo, laço a agulha, pulo 1 corrente de base, vou na próxima, e faço 3 pontos altos. Então, vou repetir desta forma até o final aqui das correntinhas. Finalizei minha carreira fazendo na última correntinha o grupo de 3 pontos altos, e fiquei com um total de 14 grupinhos de pontos altos. Vou virar o meu trabalho, vou fazer 3 correntinhas para dar altura do meu ponto alto, vou fazer aqui nesse mesmo espaço 1 ponto alto. No ponto alto do meio, eu vou fazer 2 pontos altos. No próximo ponto alto, eu faço apenas 1 ponto alto. Faço 2 correntinhas de intervalo, pego aqui nesse espaço de correntinha e faço 1 ponto baixo. 2 correntinhas de intervalo, laço a agulha, vou aqui no próximo ponto e faço 1 ponto alto. Laço a agulha, vou aqui no ponto alto do meio e faço 2 pontos altos. Laço a agulha, vou aqui no último ponto alto aqui do grupinho e faço 1 ponto alto. 2 correntinhas de intervalo, pego aqui no espaço do meio, aqui no espaço de correntinha e faço 1 ponto baixo. 2 correntinhas, laço a agulha, vou aqui no próximo ponto alto e faço 1 ponto alto. No ponto alto do meio, nós vamos fazer sempre 2 pontos altos. Então, nesse ponto agora seguinte, eu faço 2 pontos altos. No próximo ponto, 1 ponto alto. Vamos trabalhar desta forma até o final da carreira. No espaço de correntinha, sempre 1 ponto baixo, vai ficando desta forma o meu trabalho. Trabalhei até o final da minha carreira e ficou desta forma o meu trabalho. Aqui no final, eu vou fazer mais 1 ponto alto na terceira correntinha. Eu já fiz 1 ponto alto, né? Já tenho aqui 4 pontos altos. Vou laçar a agulha, vou fazer mais 1 ponto alto aqui no final. Vou virar meu trabalho, vou fazer 1 correntinha. Pegando nas 2 alcinhas do ponto, eu vou fazer 1 ponto baixíssimo. Faço 1 correntinha, vou aqui no próximo ponto, pegando as 2 alcinhas e faço 1 ponto baixíssimo. 1 correntinha, vou no próximo ponto, 1 ponto baixíssimo. 1 correntinha, vou no próximo ponto e faço 1 ponto baixíssimo. Então, eu vou trabalhando assim até chegar aqui no espaço de correntinha. Então, aqui trabalhei o último ponto alto, faço 1 correntinha. Vou aqui na primeira correntinha, nós fizemos 2, né? Então, na primeira, eu vou fazer 1 baixíssimo. Na segunda, eu vou fazer apenas o baixíssimo. Eu não vou fazer 1 correntinha antes, eu vou fazer apenas 1 baixíssimo. Pode ser pegando 1 alcinha dela. Aqui no ponto baixo, eu não faço nada. Vou aqui na próxima correntinha, das 2 seguintes, né? Que tem aqui antes de começar o próximo grupinho. E faço aqui também, pegando só 1 alcinha, 1 ponto baixíssimo. Agora, eu faço 1 correntinha. Venho aqui na próxima correntinha. Pego as 2 alcinhas e faço 1 ponto baixíssimo. Faço 1 correntinha, vou no próximo ponto alto, pegando as 2 alcinhas do ponto. Deixa eu mostrar bem aqui, as 2 alcinhas do ponto. E faço 1 ponto baixíssimo. Vamos trabalhar desta forma até o final. Vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês, até chegar no espaço de correntinhas novamente. Então, aqui eu trabalhei no meu último ponto alto. Agora, eu faço 1 correntinha. E na primeira correntinha aqui, das 2 que fizemos, eu pego assim, olha. 2 alcinhas dela, faço 1 baixíssimo. Na correntinha seguinte, eu pego só 1 alcinha e faço só o baixíssimo. Vejam que eu não fiz a correntinha antes. Agora, também não faço correntinha, já pego, pulo o ponto baixo, vou aqui na correntinha seguinte e faço um baixíssimo. A partir daqui, eu começo a fazer novamente. 1 correntinha, pego as 2 alcinhas e faço 1 ponto baixíssimo. 1 correntinha, pego no ponto alto e faço 1 ponto baixíssimo. E assim, nós vamos trabalhar até o final. Vamos finalizar fazendo um ponto baixíssimo e cortando um fio bem comprido pra gente estar costurando a nossa flor. Então, eu corto bem compridinho. Esse fiozinho aqui, eu já arremato ele. Pego uma agulha mais fina, já dou uma arrematada nele. Pra que ele não fique atrapalhando na hora que a gente for enrolar a flor. Só esconder ele aqui entre os pontos. E cortar essa pontinha. Agora, vamos pegar essa ponta aqui maior. Olha, eu trabalhei a carreira dessa forma aqui. Vou pegar aqui a ponta e vou enrolar dessa forma. Enrolar e vou pegar aqui, bem aqui próximo ao espaço de correntinha e vou dar um pontinho. Pra ficar aqui o miolinho da rosa. Dou um pontinho aqui. Dois. Agora, eu venho com esse fio dando os pontinhos aqui na parte de baixo. Desta forma. Agora, eu deixo esse fio. Vou deixar aqui pra não atrapalhar. Bom, agora nós vamos deixar a agulha aqui. E vamos começar a enrolar a nossa flor. Vamos enrolar de uma forma que a correntinha aqui do início não fique uma em cima da outra. Vai ficar uma acima da outra. Olha. Desta forma aqui, ó. Olha, tem a correntinha aqui. Quando eu comecei a enrolar, liei. Agora, tá aqui na parte de baixo. Não fica uma em cima da outra, assim. Fica uma distância entre uma da outra. Vou enrolando desta forma até o final. Deixa eu puxar aqui o fio. Olha. As correntinhas estão aqui. Cheguei aqui ao final. Aqui, vocês querendo, pode estar colocando um alfinete pra ficar firme aqui, né? Pra poder costurar. Agora, é só começar a costurar aqui. Nós vamos pegar aqui. Vamos pegar. A agulha vai lá embaixo. E depois sai aqui no outro furinho, ó. A agulha entra aqui, vai lá embaixo. E sai aqui no outro furo. Vamos pegar novamente aqui. A agulha vai lá embaixo e pega. Sai mais pra frente, ó. Novamente, ó. Pego aqui e sai lá na frente. Vamos dar duas voltas pra ficar bem firme. Então, vou fazer novamente, ó. Pegando da mesma forma. Aqui já pode tirar, né? O alfinete. Chegando aqui, eu dou uns pontinhos aqui, olha. No final da pétala. A última pétala que a gente fez. Dou uns pontinhos aqui. Volto com esse fio aqui entre os pontos. Passo aqui, né? Ao redor, pra esconder essa ponta. E agora, é só cortar essa ponta. Ou, né? Se vocês forem aplicar em alguma peça, já deixa aqui, né? Pra fazer a aplicação na peça que vocês vão fazer. Olha, fica bem firme aqui, olha. O meu olhinho. Agora, é só dar uma ajeitadinha aqui nas pétalas. Olha como fica linda. Bom, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram e não são inscritos no meu canal, se inscrevam. Deixem o seu joinha. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.